Hoje, como vocês viram pelo cartão postal de Herish, que nós colocamos nas cadeiras no último encontro, Maíndra estava lançando uma corda e puxando uma pessoa. É dizer, a energia está procurando salvar tudo o que é salvável e, se possível, também o que não é salvável. Estas são as últimas recomendações. Quer dizer, nós estamos chegando em momentos em que não se trata mais de estar escolhendo quem salvar ou não. E vai chegar num ponto que nós vamos ter que receber quem bater na porta tem que colocar pra dentro. Compreendemos a transição? Nós sabemos que muitas pessoas não vão gostar. Muitas pessoas vão achar estranho. Mas, nós somos preparados pra isso? Então, agora, não se trata mais de dizer sim, este não, pra socorrer. De forma que isto vai mudar um pouco, não só o nosso ritmo, como deve também ampliar um pouco a nossa forma de trabalhar. espetáculos de se 100% que as pessoas vão achar que as pessoas vão achar que é que sim uma אלha mas tumê umaỉa olha e Obrigado.